Olá, eu sou Cristiane Batista, cientista política e professora da Unirio. Estou aqui no Minuto Futura de Eleições para falar sobre a relação entre ideologias e partidos políticos. E um assunto que não pode ficar de fora são as políticas públicas executadas pelos governos federais, estaduais e pelas administrações dos municípios. Elas representam um conjunto de ações e projetos realizados em diferentes áreas, tais como educação, saúde e segurança pública. A decisão sobre quais medidas serão prioritárias depende do perfil ideológico do grupo político que está no poder. O apoio que eles têm nas casas legislativas para aprovar propostas também é decisivo. Uma maioria formada por parlamentares de centro-direita vai defender medidas diferentes de uma maioria formada por representantes da centro-esquerda. Isso mostra a importância dos partidos e de suas ideologias no jogo democrático e o impacto que a atuação deles tem nas nossas vidas. Para mais detalhes sobre o tema, acesse futura.org.br. Boa escolha e até mais!